E galera, se liga só no que eu estou aqui, uma aquarela gigante, isso mesmo, cara, muito grande, não é? Uma aquarela aí da Giotto, 36 cores, olha só isso, fantástico demais. Mas aí, será que vale a pena? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora ver então? Bora lá! Hoje eu queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está, ou o nível de desenho que você queria chegar. E olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? E se eu falar pra você que dá pra melhorar um pouquinho, e aí, melhorou, não melhorou? E ainda dá, galera, pra melhorar, olha só esse Goku que eu fiz recentemente. Bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método. Um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar, e pessoas que já sabem desenhar, evoluírem ainda mais. Então, galera, esse método é muito simples e fácil, vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido. E se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos, ou até mesmo criar o seu próprio personagem, essa é a sua oportunidade, vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e conhecer um pouco mais, o curso é 100% online, mais de 35 videoaulas, Acesso Vitaliço. E se você achar que não evoluiu, que esse curso não foi pra você, a gente devolve o seu dinheiro. Então, não perde a sua oportunidade. E fala, galera, de boa com vocês? Seja bem-vindo ao canal DiasArts. Se você ainda não me conhece, meu nome é Breno. E hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês, e dessa vez com mais um review, mas um review um pouquinho diferente, não é de lápis de cor, é um review de aquarela, isso mesmo. Pois eu vou fazer um desenho aqui totalmente utilizando aqui uma aquarela 36 cores da Gioto. Essa aquarela aqui gigantesca, nossa, velho. Porque assim, eu tô falando assim, eu tô surpreso porque é gigantesca, porque com uma aquarela de 12 cores você pode fazer qualquer desenho, pois você consegue misturar e fazer qualquer desenho. E imagina essa aquarela aqui com 36 cores. Dá pra brincar um pouquinho e fazer vários desenhos. E é esse o intuito do vídeo. Vou fazer um desenho completo só utilizando essa aquarela aqui. E pra quem tá olhando aí o esboço sendo feito aí do Pico e suas transformações, já tem um vídeo completo desse esboço aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhada, pois tá sensacional demais. Tô te esperando lá. E galera, se possível, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, pois eu sei que tem várias pessoas que só assistem o vídeo e não se inscreve. Infelizmente acontece muito isso. Então se inscreve aqui no canal, não fica de fora não, cara. Se inscreve aqui, pois eu tô com a meta de chegar a 200 mil inscritos. A gente já bateu aí 100 mil, agora tá quase 140, 130 mil inscritos. Então se inscreve aqui, cara. Não se esquece não, pois eu tô trazendo diversos conteúdos que eu garanto que vocês vão curtir demais. E eu tô querendo aparecer no canal em breve. E quem sabe aí quando a gente bater uma meta bem legal aí eu apareça aqui pra vocês. Vou fazer uma surpresa aí. E em breve eu vou aparecer. Então se inscreve aqui. Muito obrigado de coração. E vambora pro vídeo que é isso que vocês querem ver. Bora lá. Então, vou começar aqui mostrando pra vocês já a aquarela em si. Como eu já mostrei lá no início do vídeo. Mas enfim, quero mostrar no detalhe aqui na minha mão. Olha só como que é. Muito bonita, cara. Muito chamativa, sabe? Um material muito bom, resistente também. E agora eu vou pegar aqui uma aquarela da Giotto também. De 12 cores. Pra vocês terem uma noção aí do tamanho. Pois é extremamente grande, tá? E tipo assim, cara. Nossa, velho. É muito grande mesmo. É até um pouquinho complicado de usar ela. Porque eu não tenho muito lugar na minha mesa. Então eu tive que ficar na minha mão pra poder fazer o desenho. E olha só aqui, cara. Uma régua aí de 30 centímetros. Olha o tamanho que é a aquarela. Pra vocês terem noção aí. Caso vocês não tenham, né? Uma aquarela desse tamanho aqui. Mas enfim, se liga como que ela é por dentro. Olha só as pastilhas, cara. O gudezinho aqui do lado. Enfim, é muito bonita, tá? A paleta de cores é sensacional. Caso vocês tenham lápis de cor da Giotto. 36 cores. É a mesma, tá? A paleta de cor é igual ao do lápis de cor, cara. É sensacional esse daqui. Ah, também veio dois pincéis. Um de ponta chata, que é esse daqui. É um pincel bem bonito, por sinal. Bem feito também. Muito bom. Dá pra utilizar de boa aí. E o outro pincel, cara. É o de ponta fina. Um pincel normal. Esse eu vou usar mais do que o pincel de ponta chata, tá? Então vamos lá. Começar aqui a coloração do desenho. Vamos fazer uma coloração completa só utilizando a aquarela. Eu gosto demais, cara. É muito legal trabalhar. Porque assim, é sensacional. Você vai fazendo camada, começando pelo mais claro e depois o mais escuro. Eu não tenho muita experiência com a aquarela, tá? Incrível que pareça. Por mais que eu tô sempre usando aqui, esteja, né? Sempre utilizando a aquarela aqui no canal. Mas enfim, eu não tenho muita experiência comparado à galera aí que realmente utiliza a aquarela. Só a aquarela, sabe? A galera faz cada desenho sinistro aí com a aquarela. Mas eu não tenho, tá? Enfim, mas mesmo assim eu tento e vou lá tentar fazer alguma coisa e deixar bem bacana. E a coloração vai ficando muito top. Porque essa paleta de 36 cores aí é sensacional, cara. Tem várias cores aí. Facilita demais na sua coloração. Principalmente quando você vai misturando. Já tem vários tons aí. Secundários, terciários e por aí vai. Cara, isso aí só facilita, tá? Então você consegue fazer, alcançar aí várias tonalidades. Olha só como que vai ficando aí esse desenho do pico ali na transformação normal. No pico normal, né? Na transformação. Mas enfim, olha só como que vai ficando. Cara, o curtir demais é muito bom. Facilita demais. Porque tipo assim, o processo com a aquarela é muito mais rápido comparado ao lápis de cor. Porque o lápis de cor, pra você preencher todo esse espaço... Nossa, velho, demora muito tempo. E com a aquarela isso aí facilita. Mas é claro, evidente, se você não tiver experiência, você também vai ter um pouquinho de dificuldade no início. Porque é um negócio totalmente diferente comparado ao lápis de cor. É bem mais próximo aí, vamos colocar assim, é um pouco mais próximo do marcador, tá? A aquarela parece um pouquinho com o marcador. Você vai fazendo as camadas e logo depois vai preenchendo com um pouco mais escuro. Ou seja, você faz uma camada de uma cor clara, uma cor base e logo em seguida fazendo com uma cor escura. E assim por diante. Mas enfim, isso daqui não é um tutorial de aquarela. Isso daqui é um review de aquarela. Eu tenho que dar minha opinião, falar os pontos positivos e os pontos negativos. Como eu já falei pra vocês vários pontos positivos disso daqui, né? Eu curti demais, cara. Então, tipo assim, não tem muito o que falar. Na verdade, eu também não tenho muita experiência. Então, eu não sei muitas coisas relacionadas à aquarela. Mas, cara, isso daqui é sensacional. Eu curti demais. Imagino você pegar uma aquarela profissional. Deve ser, nossa, velho, muito bom também. Mas enfim, eu queria falar pra vocês também que esse papel que eu tô utilizando aqui é um da canção próprio pra aquarela, tá? De 300 gramas. Ou seja, é um papel um pouquinho mais resistente. Então, dá pra aí eu utilizar a aquarela de boa. Pois eu tô acostumado a fazer aqui desenhos com aquarela em um papel 180 gramas, cara. Isso daqui, tipo, não é muito ideal, não. O ideal pra fazer aquarela é de 300 pra cima. Então, tipo assim, quanto mais grosso o papel, melhor. Porque aqui a gente tá envolvendo água, velho. E a água acaba... não funciona muito bem com papel, não. Mas quando é um papel feito pra aquarela, ajuda, né? Então, esse caso aqui é um papel especial feito pra aquarela. Não é um dos melhores, mas ajudou bastante que eu fazia esse desenho. Então, eu utilizei várias camadas e o papel nem enrugou e nem rasgou. Então, isso aqui também é essencial, tá bom? E por mais que tenha 36 cores aí, uma palheta bem grande aí de aquarela, eu misturei, sim, as cores. E essa aquarela aqui mistura muito bem as cores. Isso que, tipo assim, a aquarela, cara, na boa, a essência da aquarela é isso. Misturar as cores, você fazer, criar novas cores. Isso aqui é sensacional. É muito bom de fazer isso. Eu gosto demais, cara. A palheta ali, o gudezinho do lado. Então, nossa, sensacional. E eu brinquei, cara, com isso daqui. Eu consegui fazer vários tons e por aí vai. Mas nem tudo são flores. Como eu falei pra vocês aqui, só ponto positivo bacana, que eu curti demais. Realmente, eu curti. O material é sensacional. Mas tem um ponto negativo aqui. Incrível que pareça, cara. Pelo tamanho. O tamanho me incomodou demais. Pois a minha mesa, que não tem muito espaço pra eu colocar. E, tipo assim, eu gravo também os vídeos. Não dá pra eu deixar aqui na reta do desenho. Senão vai ficar muito ruim. E a minha prancheta é inclinada. Não dá, né? Você tem que estar com a aquarela reta, assim, pra você conseguir misturar as cores. Pois é a água, velho. Você tá com a água ali no gude e tudo mais. Então, é muito grande. Eu ficava na minha mão. E, às vezes, até cansava, velho. Porque é pesado, tá? Então, tipo assim, eu ficava no meu colo. A aquarela eu colocava no meu colo. Isso mesmo. No meu colo. E ia pegando, assim, e ia colorindo. Dali pra cá. Dali pra cá, não. Da aquarela pra prancheta do desenho. Enfim. Mas, tipo assim, esse foi o ponto negativo que eu achei, tá? Incrível que pareça o tamanho dela. Porque, tipo assim, é realmente muito grande. Essa foi a única coisa que me incomodou. Mas eu consegui tirar de boa. E o desenho foi ficando sensacional. Eu fui curtindo cada momento que eu fazia. E, cara, é detalhe. Sabe? Mero detalhe. Mas, enfim, cara. Também tem o preço, né? Na verdade, nesse momento que eu tô aqui narrando o vídeo. Tô editando. Eu não sei o preço. Pois eu ganhei, como eu falei pra vocês. Eu não sei o preço. Mas acredito que não seja muito caro. Vou deixar aqui. Não vou botar aqui pra vocês verem aqui. Eu acho que não é muito caro, não. Vou dar uma pesquisada aqui. E outra coisa também. Vocês devem estar olhando o desenho, assim. E achando um pouco meio sem vida, né? Um pouco sem brilho, né? Então, é normal, cara. Isso daqui é aquarela. Você tá misturando com água. Então, a cor da aquarela é desse jeito assim mesmo. Bem mais opaco comparado ao lápis de cor, tá? Comparado até mesmo o marcador também. Porque o marcador também deixa uma coloração bem vibrante. Bem chamativa. Mas, comparado ao lápis de cor, não tem comparação. Porque, tipo assim, a aquarela fica bem aguada mesmo. Fica uma cor bem mais opaca. Bem ali. Bem suave, sabe? Comparado ao lápis de cor. Porque o lápis de cor deixa a coloração bem vibrante. Bem brilhante, né? Digamos assim. Pois a cera do lápis deixa o brilho sensacional lá no desenho. Mas já a aquarela não deixa esse brilho. E se liga só no desenho finalizado, terminado, somente com a aquarela. E, cara, na boa. Eu curti demais fazer esse desenho aqui. Pra quem não sabe, eu já fiz vários desenhos só utilizando a aquarela. É bem antigo. Tá aqui no canal, cara. Só utilizando a aquarela. Esse daqui não é o meu primeiro não, tá? Mas, enfim. Olha só o desenho, o processo final aí. Como que ficou o desenho. Eu curti demais fazer esse desenho. Fazia muito tempo que eu não desenhava o pico. Na verdade, aqui no canal eu nunca desenhei. Mas, enfim. O que vocês acharam do desenho? E o que vocês acharam da aquarela? Que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário, tá bom? Então, e não se esquece de se inscrever no canal. Olha o conteúdo que eu acabei de trazer pra vocês. E aí, vocês vão ficar de fora de mais conteúdos assim como esse? É claro que não. Então, se inscreve aqui. Pois a gente tá com a meta de chegar a 200 mil inscritos também. Então, vem fazer parte dessa família, cara. Na boa, vamos fazer crescer ainda mais. E se possível, manda o like. Não se esquece, não. Muito obrigado de coração. Fique com Deus. Fica até o próximo vídeo. Tamo junto. E é... Nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho